É, rapaziada, foi bom meu aniversário, viu? Ó, acho que eu nunca comi tão churrasco na minha vida, velho. Mas aí, o que foi o mais engraçado? Ganhei umas pratas de presente, ó, tá vendo? Correntinha aqui. Ó, ó. Cheguei na casa do meu pai hoje. Ele olhou pra mim, falou, é... Cê tá boiolinha, hein? Mas então, vamos lá. Hoje, a gente vai reagir ao recorde mundial de Vondel. É o recorde do solo trios, pelo que eu entendi. E o cara vai bater 65 kills. Vamos dar uma analisada aqui, como que vai ser esse rolê? Eu tô meio por fora do Vondel. Tem um tempão que eu não jogo Vondel. Agora eu tô ali... Empenhado no Battle Royale, né? Mas esse cara aqui é o clube. Ele é um cara... O cara é absurdo, velho. Ele não é desconhecido, não. O cara é até bem famosinho. Tá jogando aí... De WSP 9. Nossa, essa classe dele tá maneira, hein? Caramba, acho que eu vou pegar essa classe aqui, mano. E de LMG de secundária, LMG também... 100% quebrada essa arma. Tá maluco, velho. Como que tá o Vondel esses dias? Eu não sei como que ficou. Porque a gente tava jogando Warzone 2. Warzone 2 era uma bosta. Eu, pelo menos... Não gostava do... Do Almazra. Eu não sei vocês. Eu não gostei daquele mapa. Então, eu fiquei jogando só Vondel. Vondel, 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 Vondel. Sem parar. Daí agora veio o Zirkistão. Eu tô amando o mapa. Nossa Senhora, que isso, velho. Caralho, é um atrás do outro, um atrás do outro. Eu tô amando o Zirkistão. Então, eu parei de jogar o Vondel. Eu não sei como é que tá a gameplay lá, saca? Óbvio. Que não vai ser desse jeito, né? Você quer um bot lobby dos mais maluco. Bot lobbyzão absurdo. Mas isso aí, eu imagino que nessa altura do campeonato vocês já estejam acostumados, né? Não. Vocês sabem que não tem como você pegar recorde mundial jogando num lobby normal. Então, o que esses caras fazem? Eles usam VPN, né? Pra poder dar aquela diminuída ali no skill-based matchmaking, né? Ó, o carinha aqui não sabe nem que ele tá chegando atrás. Meu Deus do céu. Nossa, mas a mira dele é chicletinha, mano. Que isso? O controle, rapaziada. É o tal do controle, mano. Ou será que é coisas... Ah, hoje em dia é foda, né? Hoje em dia não tem como você saber, não, o que os caras tá usando. Pode ser que seja só o controle isso aqui também. Pode ser que os caras estejam com cronosinhos. Eu não boto a mão no fogo por ninguém, rapaziada. Hoje em dia... Desconfie até de mim. Você vai ver, ó. Eu tô usando aqui o cronos mínimos. Aí eu não tive a... Não tenho a grana ainda pra... Pegar o cronos máximos, né? Daí o meu M assiste não chega nesse ponto. Brincadeira, tá, rapaziada? Daqui a pouco vai aparecer uns caras nos comentários aqui. É. O streamer foi. O streamer revelou ao vivo que usa cronos mínimos. É meme, tá, rapaziada? É meme. Cara... O cara é bom. O clube é bom. Mas assim... Pelo menos até agora... A gameplay dele não me chamou a atenção de nenhuma forma. Ele parece que é só um jogador completo. Que caiu num lobby muito fácil. Não tô vendo ele fazer... Aquelas movimentações muito malucas. Que nem o... O capture, por exemplo. Ou que nem aquele mano lá da movimentação das portas. Você lembra? Fiz um react do... Eu esqueci o nome dele, velho. Do Zyro. O Zyro. Cara, o Zyro faz umas coisas esquisitas, mano. Pegando as portas assim, ó. Abre a porta, fecha a porta. Esse cara aqui, até agora, pelo menos... Eu não vi nada de muito diferente. Só uma mira chiclete. E um lobby easy, né? Nossa, rapaziada. Vocês já pensaram... Assim... Tem os gringos que usam VPN, né? Que é o caso desse cara aqui. Pra poder cair nesse lobby. Mas vocês já pensaram que tem os players do lobby... E eles caem nesses lobbies aqui toda hora? Mano, os caras jogam outro jogo. Olha isso aqui. Olha essa partida, mano. Ninguém se mata. Olha os moleques, gritando. Mano, ninguém se mata no lobby inteiro, velho. Caramba. Olha as crianças. Nossa, ele tá num lobby... Tá todo mundo falando espanhol? Será que é um lobby mexicano? Sei lá. Que loucura. Oh, deve ser legal jogar num slob desse, viu? Porque aí não é só você que é ruim. Todo mundo é ruim. Já pensou? Já pensou que você... Você que tá assistindo o vídeo que você é ruim? Você tá caindo contra os tryhard? E tem gente que é ruim e só cai contra o ruim? Oh, o mundo é injusto, né, velho? O que que não é você que é ruim caindo contra os ruim? Quanto será que tem que ser o KD da pessoa pra cair num lobby desse aqui com frequência? Que essa galerinha aí, tirando o pro player do VPN... Essa galerinha tá nesse lobby aqui com frequência, rapaziada. Loucura isso, né? Nossa senhora. A mira do cara gruda muito, velho do céu. Já foi 22 kills e só tem 30 vivos. Como que ele vai matar 65? Esse trem não vai ter player suficiente, não? Será que ele tá, tipo, farmando? Ele deve tá farmando os squads, né? Mata um... Aí o amigo volta, aí ele mata outro. Aí ele espera o amigo voltar, aí ele mata de novo. Aí ele fica nessa. Mata... Ele nunca wipa o squad, né? Ele nunca mata todos. Nossa, essa arma aí, eu tenho raiva dela, viu, galera? Meu Deus do céu. Nossa, eu tenho muita arma dessa arma. Porque é uma arma que deleta com 5 tiros, 4. O cara tem 100 balas no pente. Não tem recuo nenhum, mano. Eu tenho até medo de usar paraquedas hoje em dia. Mano, é pegar o balão e os caras me fuzilam no ar. Ah, dá, 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 dá. Já falo, caralho. Não vou usar balão mais não, ei. Ó, ele tá no miolo agora. Agora acho que tem uns 3 squads em volta, véi. Caralho. Nossa, rapaziada, que lobby é esse? Mano do céu. Olha isso. Mano, eu acho que ele não tomou um tiro. Vocês viram ele tomar um tiro até agora? Caraca, mano. Nossa, que lobby gostoso, véi. 32 kills. Tem 30 bonecos vivos ainda. Ele vai matar todo mundo que tá vivo, basicamente. Várias vezes. Meu Deus. Não sei se é porque hoje em dia eu já entendo que é VPN e tudo mais, né? Mas assim, pelo menos pra mim, esses recordes mundiais, eles perderam muito a graça. Parece que eu não consigo ver graça assim numa gameplay dessa. Vocês também são assim? Tipo, eu gosto de assistir pra ver como que é ali um lobby que eu provavelmente nunca vou entrar. Né? A gente sabe que esses lobbies não são pra qualquer um. Mas, sei, mano. Parece que não tem muita graça na gameplay do cara. Não tem emoção, entendeu? É só um cara... Eita, porra, bugou foi tudo. Olha. O que é isso? O cara tava numa cobrinha infinita ali. Parece que eu... Mano... Não tem emoção pra mim, um lobby desse aqui. Vai falar o que da gameplay do cara? Pô, legal. O cara... O cara é bom, mano. O cara é... É pica. 39 kills. Ó, eu não sei vocês. Eu sou mais os vídeos de movimentação, véi. Por mais que os vídeos de movimentação... Eles também... A maioria sejam em bot lobby e tudo mais, né? Porque se o cara é tryhardão, você não vai conseguir ficar ali ensabuando do lado dele. Mas eu acho muito mais entretenimento. Você vê o cara ali, ó, sambando no meio de quatro caras e matando os quatro. Do que um maluco deletando 65 bonecos. Mas nada contra ele, tá? O cara é muito bom, rapaziada. O clube, né? Eu já tinha visto uma gameplay dele lá no Warzone 1. Mas, assim... Não sei. Parece que eu não... Eu não entendo mais o apelo desses... Desses recordes mundiais. Lá no Warzone 1 era maneiro, porque a gente não tinha contato com isso, né? Inclusive, eu nem sabia de VPN e nem nada disso. Achava que o cara só deu cagada mesmo de cair num lobby. Ou que o cara só era muito bom, né? Mas é que agora, depois da gente saber que a galera usa os VPN, os trem e tudo mais... Perdeu a graça pra mim. Comenta aqui pra mim se vocês ainda gostam desses vídeos... De recordes mundiais. Inclusive, esse vídeo em específico... Eu não... Não sinto que tenha nada que dá pra você aprender, né? No vídeo. Porque tem muito vídeo que os caras estão em bot lobby. É o caso do Metaphor, por exemplo. Eu só tenho um vídeo dele semana passada. O Metaphor fazendo as rotações ali. Ele pegou um recorde mundial na solo também, né? Mas, mano... A gameplay do cara é tão inteligente. E o cara faz umas jogadas tão insanas... Que eu tô assistindo ali e eu tô aprendendo muita coisa. Tô aprendendo, 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 aprendendo. Essa daqui... Não sei, mano. Até agora... Não aprendi nada, não. Olha lá. Não vi, assim, nenhuma técnica milaborante. O cara fazendo uma coisa... Que ninguém faz normalmente. Ou sei lá. Às vezes o cara só é muito bom... Não, mas não tem condição isso aqui, não, rapaziada. Eu ia falar assim... Às vezes o cara é tão bom, mas tão bom... Que o posicionamento dele é muito bom... E os caras não pegam ele por trás. Porque ele tá sempre bem posicionado. Mas, véi... O cara deletando os amigos aqui... E o outro cara passa correndo ali na escada, ó. Nossa senhora, meu Deus do céu. 49 kills, 50 kills. Nossa, essa sub tá muito boa, mano. Eu preciso dessa classe dele, véi. Nossa senhora. Ó o track perfeito, cara. Joguei de controle hoje. Foi tão gostoso. Toda vez que eu quero dar um chilling, assim, ó. Falo, não, hoje eu tô relax. Aí eu pego um controlão, véi. Nossa, mas é bom. Ô, tem vezes que eu considero seriamente migrar pro controle, rapaziada. Do tanto que o trem tá esquisito. Eu acho que eu só não migrei porque eu gosto muito do mouse, véi. Eu tenho um amor pelo mouse ali, sabe? Eu acho que eu não me sentiria tão bem jogando de controle igual eu me sinto de mouse. Apesar de eu jogar bem de controle e ter jogado aí sei lá quantos anos de controle, né? Mas depois que eu fui pro mouse, mano... Nossa senhora. É bom demais. Muito bom jogar de mouse. Você ir melhorando ali, ó. E você vai vendo que é você mesmo que tá... Sabe? Você treina ali, ó, o bagulho. E você vê a melhora. Nossa, é muito gostoso, véi. Inclusive, se você não assistiu o vídeo tutorial de movimentação, assiste lá, viu? Eu só tenho um vídeo muito bom sobre a movimentação, rapaziada. Quem tiver com dificuldades aí, assiste lá que eu passei até uns treinos práticos pra você fazer. Garanto que vocês vão curtir. Tá? Já vai levar mais três bonecos. Ninguém atirou nele. Os caras... Mano, não é possível que os caras desse lobby aqui saibam atirar, véi. Não tem condição, não, isso aqui. Mano, não tem condição isso aqui, não, rapaziada. 58 kills. O cara nem suou, véi. O máximo que rolou foi ele tomar um tiro de sniper ali, que ele tava paradão. Tomou um tiro de sniper nas costas. O que é isso, mano? Você tá maluco. 60 kills. Galerinha, tá como? Puxando, correndo. Pega os caras tudo correndo. Véi do céu. Olha lá. Nossa senhora. Agora ele ficou mal, hein? Desacostumou, né? Desacostumou, uai. Um bot lobby desse aqui, que os caras não sabem nem atirar. Como assim? Tô tomando tiro? Ué. Ué. Os caras tão atirando em mim, mano. Ué. Aí os caras descem. Nossa, meu Deus do céu. Aí o cara tava no high. O cara desce. Perdeu a posição. Ó o outro. Foi comprar um amigo. Não, não, rapaziada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não tem condição um lobby desse não, rapaziada. Tem mais dois bonecos vivos. Tá escondido aí, ó. 64 kills. Sabe por que me lembrou isso aqui? Vocês lembram aquela gameplay que bugou? E os caras ficavam caindo de PQD assim, ó. Uns 30 bonecos de PQD caindo. Daí o cara só ficou ali farmando. Farmando kill, farmando kill em cima dos PQD. Isso aqui tá me lembrando isso, velho. Porque parece que ninguém sabe nem atirar. Ué. Caracas, velho. Já puxou as armas aqui sem ter acabado a partida. 65 kills. Rapaziada. Vou ser bem sincero com vocês. Não me atrai mais esses recordes mundiais. Nossa, peguei 200 kills. Aí você vai ver. Só tem os cotocos, assim, ó. Os caras não sabem nem atirar. Acho que o único cara que eu tô curtindo assistir, que tem essa pegada aí de pegar os recordes e tudo mais, é o Metafor. Cara, tô achando ele sensacional. E ele é muito bom, né? Você aprende muita coisa assistindo ele. Mas eu tenho a impressão que até o Metafor não cai num slobe desse aqui. O slobe do Metafor, os caras dão uns tiros ali. Tem uns gunfight, uns trens, saca? Mas o que você achou desse recorde? Você achou maneiro? Você achou da hora? Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. E é nóis. Tamo junto. Um beijo. E até amanhã.